Oi gente, hoje eu vim compartilhar aqui com vocês o meu mini espadeiro e o que vamos ter hoje é cuidados com o cabelo e com a pele ontem eu fiz já uma humectação e antes de lavar o cabelo com o shampoo eu vou fazer um pré-shampoo com esse creme aqui, óleo de coco da Scala já tem vídeo dele aqui no canal, vou deixar aqui na descrição, tá bom? e ele pode ser usado como creme de tratamento, pré-shampoo e o co-wash então hoje eu vou usar ele como pré-shampoo, né? por causa da humectação, né? Pra ajudar, né? Te retirar ele aí depois lavar normalmente com o shampoo e condicionador e depois fazer essa hidratação com essa receitinha caseira que eu vou compartilhar com vocês, beleza? e já aproveitando, eu vou fazer uma esfoliação caseira então, bora lá pro vídeo mas antes, já deixa o seu gostei e se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos que estão vindo aí agora sim, bora pro vídeo prontinho, já fiz aqui o pré-shampoo agora eu vou esperar alguns minutinhos pra depois lavar normalmente e esse tratamento ajuda muito principalmente, né? meu cabelo assim, tá muito seco e eu fiz humectação muito também então, pré-shampoo é top mas agora eu vou esperar um pouquinho, né? depois eu vou lavar e depois eu volto bom, já vou lá lavar o cabelo e eu vou lavar com esse aqui o shampoo e condicionador que também já tem vídeo aqui no canal e que também já está acabando acho que já vai dar só essa lavada e logo em seguida fazer a hidratação, né? caseira e eu vou usar esse creme aqui de tratamento na misturinha partiu, bora lá pro tanque e aí e aí já lavei aqui com o shampoo e agora partiu pra fazer a hidratação bom, nessa receitinha caseira eu vou usar como ingrediente principal a maisena eu vou dissolver ela e fazer tipo um migalzinho vou colocar uma colher mais ou menos de óleo de coco vou usar essa máscara aqui de tratamento que foi a que eu usei, né? como pré-shampoo e vou usar um pouquinho também de açúcar primeiro eu vou dissolver aqui a maisena na água e a quantidade eu não vou falar não porque vai de acordo com cada comprimento de cabelo, né? mingauzinho de maisena pronto agora eu vou misturar com outros ingredientes fiz assim, meio que cada um num lugarzinho só pra mim postar uma foto lá no Instagram se você não me segue me segue lá arroba e eu posto algumas diquinhas lá de cabelo e eu vou estar esperando vocês e fatinha tirada bora lá mexer isso aqui tudo e aí 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 prontinho hidratação já toda aplicada no cabelo gente e que delícia de hidratação nossa na hora que tá passando assim o cabelo vai desmaiando e a gente gosta, né? e olha só logo assim na aplicação ainda, né? sem lavar só com essa receitinha só com essa hidratação, né? o quanto o cabelo vai ficando hidratado porque meu cabelo estava muito, muito seco ressecado opaco sem vida sem brilho e esse é o objetivo dessa hidratação, né? nos ingredientes que eu coloquei, né? que é o açúcar o óleo de coco mas também pode fazer essa misturinha somente com a maisena e o creme aqui potencializei ela mais porque meu cabelo tava gritando socorro mas agora eu vou deixar essa hidratação agir alguns minutos no cabelo colocar na minha toquinha importada aí quando o cabelo tá aqui, né? agindo na hidratação é hora da gente fazer outras coisinhas como, por exemplo cuidar da pele do rosto então é isso que nós vamos fazer agora e a esfoliação caseira que eu vou fazer para a pele é com café e eu vou dar uma dica muito prática aqui pra vocês e a diquinha prática é essa aproveitar uma coisa pra fazer outra então nós vamos aproveitar a borra do café que tem acabado de coar vou pegar um pouquinho aqui pode ser uma colher da e sobra porque aqui já tem o açúcar que é ótimo para uma esfoliação uma hidratação para a pele também e o café nem se fala, né? ele é ótimo oxidante então já tá tudo junto e misturado aqui então a gente aproveita aqui a borra do café que a gente coama e essa borra aqui a gente vai fazer a esfoliação com ela e agora, né? cuidar do rosto e esfoliação com café não tem segredo nenhum é só apenas fazer movimentos circulares assim, suave deixar alguns minutinhos e depois enxaguar é, gente bonito não fica não, né? mas a pele agradece esses cuidados agora eu vou deixar agir um pouquinho depois eu vou lavar prontinho então esfoliação check antes de finalizar com hidratante eu vou enxaguar o cabelo, né? finalizar e depois fazer uma coisa só e partindo para a última etapa, né? dos cuidados com cabelo eu vou finalizar e eu vou usar esse daqui eu devia ir no botão da escala já tem vídeo aqui no canal onde eu falo um pouquinho dele vou deixar aqui na descrição também, beleza? agora finalizar, né? cabelo finalizado check o que seria do nosso cabelo se não fosse essas receitinhas caseiras, né? o melhor de todas elas porque todos os tipos de cabelo pode estar fazendo essas receitinhas caseiras é simplesmente maravilhoso não tem como ter outro resultado pelo vídeo não vai dar de ver mas tá um brilho assim, eu acho por conta do açúcar também do óleo de coco ah, de tudo mas enfim para finalizar de vez a pele eu vou passar esse creminho aqui, ó bio hidratante é um creme diário, né? que ele contém é antioxidante proteção UVA e UVB ácido e alurônico ômega 3, 6 e 9 e tem 9 aminoácidos com PCA e vitamina E e é para todos os tipos de pele legal, né? pronto, gente os cuidados que eu tirei para eu fazer hoje já está concluído com sucesso, né? que é cuidar do cabelo cuidar da pele mas espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu mini spa tenha pegado aí um pouquinho de algumas dicas bem simples bem práticas praticidade é a que a gente gosta, né? então isso eu te espero no próximo vídeo e tchau!